Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês? E se olha aqui na área com mais um vídeo Dessa vez mais notícias gamer Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos Clique no sininho para não perder as notificações Vamos para o vídeo Música No vídeo de hoje galera, está relatado a Microsoft Que é o seguinte galera A Microsoft Ela anunciou oficialmente Que o Xbox Game Pass Vai estar disponível no PC E vai ter Novidades galera Na E3 de 2019 Agora dia 10 de junho Que vai ter novidades Do Game Pass no PC Mas galera, ela deixou Uma prévia Em seu Twitter Falando Dos planos dela Do Game Pass no PC Eu acho isso bom galera Porque Tem pessoas que não tem Xbox Como eu, que eu não tenho Xbox Eu prefiro, eu gostaria de jogar os jogos do Game Pass E para mim Saia bem da hora Isso para mim Porque eu não preciso ficar comprando Xbox Eu já tenho uma plataforma da hora Que é o PC E também galera Tem alguns jogos Day One Vai estar disponível Já direto E a mesma qualidade Que tem nos jogos do Xbox One Vai também Vai ter no PC Como Os Halo O Gear 5 Também Que um jogo novo Vai estar disponível no Game Pass Como Forza Como Fable Entre outros jogos E também Vai estar disponível Também o Age of Empires 1, 2 e 3 Vai ter o 4 Que vai anunciar Na i3 Entre outros jogos Galera Isso aí Na i3 Vai estar mais informações Sobre Sobre O que vai O que vai estar disponível Do Game Pass No PC Vamos aguardar A i3 Aí galera Que a i3 Já está pertinho De chegar já Que agora é dia 10 De junho Já está pertinho já Hoje é dia Esse vídeo está saindo dia 30 Do 5 Dia 10 Do 6 Já vai passar Uns 10 dias Por aí Só esperar Que a gente vai ver O que vai acontecer Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Mais informações Eu ponho aqui Para vocês Aqui no canal Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Deixa eu dar um salve Para todos os inscritos Estão me ajudando E apoiando o canal Principalmente A A Velma Games Iperdíveis Entre outros inscritos Que estão me ajudando Não é bom falar muito Que é várias pessoas Se eu for falar É um vídeo longo Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreva no canal De vlog Os games E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.